Fala galerinha, beleza gente? Vamos lá, noite de live, noite de você entender qual clube você assina, qual clube você não assina, se faz sentido, se não faz. Vamos lá que hoje é dia, olha aí o Jonathan entrando em primeiro, tá deu, vai chegando aí galera, vamos falar aí pra você entender essa lógica dos clubes, tá? E não ficar de fora, tá? Vai chegando aí galera, quem puder, compartilha com o amigo, vamos fazer um barulho aí e em 40 minutos, 45 minutos, trocar essa ideia com vocês pra que vocês não tenham mais dúvidas em relação a clubes e já possam aproveitar as duas promoções que estão rolando e que podem dar dinheiro pra vocês. Olha aí o Hugo, ó, o Hugo tá chegando aí, novo, novo no programa, novo na live, vamos lá, bem-vindo. Hoje é dia de dar alguns segredos pra vocês do clube, pra que vocês possam entender, tá? Porque eu vejo que os clubes, como eles funcionam como sendo lojas, eles confundem muito a galera, né? E tem gente que acaba perdendo dinheiro aí a longo prazo, né? Assim, em um ano acaba assinando um clube que não precisa e aí fica de fora, tá? Então eu vou dar esse caminho pra vocês aqui e vamos fazer acontecer, tá? Vai chegando aí gente, ou show, Hugo, show de bola. Galera que tem esfera, ou seja, que tem cartão Santander, dá pra fazer dinheiro. Galera que tem cartão que pontua na Livelo ou simplesmente tem cadastro na Livelo, porque a Livelo não precisa de cartão, tá? Vamos fazer, olha o Sérgio chegando aí também, bem-vindo, tá sempre acompanhando, vamos lá. Vou dar aí pra vocês, galerinha, um segredinho aí pra vocês não perderem mais dinheiro com o clube e entenderem o que faz sentido assinar e o que não faz, tá? Olha a Cris, bem-vinda a Cris. Galera, olha só, vamos falar aqui da parte que interessa. Bem-vindo, bem-vindo, pra que vocês possam entender. Gente, o que é um clube, né? Um clube é um lugar que reúne benefícios em troca de uma mensalidade, tá? Isso é um clube, isso é um clube. Eu assinava um clube de piscina, tá? E aí eu pagava lá 40, 50 reais, isso faz tempo, e o clube me dava direito a ter acesso à piscina, boa noite, à piscina do clube, tá? Simples e direto assim. Só que eu conseguia usar piscina somente em um período, né? Eu conseguia usar piscina somente no verão. Só que para que eu não cancelasse, esse clube ele fazia duas coisas, tá? Uma, ele tinha eventos no inverno, né? Tinha festas, tinha várias coisas, tinha academia que eu podia fazer pra não sair do clube. E em contrapartida, se eu saísse, esse clube me penalizava. Porque a mensalidade tava 49, porque eu já tava lá fazia tempo. Só que os novos pagavam 79. Então eles falavam, vamos, Maroni, se tu sair do clube, cara, eu vou te penalizar e quando tu voltar tu vai pagar 79. Tá tudo certo pra ti? Cara, se tu ficaria no clube pagando 49. Aí pensava e tal, pela pareceria, acabava ficando. Gente, este cenário que eu falei é de um clube de piscina que tinha na minha cidade. Mas tenho certeza que vocês já viveram algo ou já viram. E que é exatamente como os clubes de milhas funcionam, tá? Vamos entender duas coisas aqui, tá, galera? Olha só. Nós temos os clubes dos cartões e os clubes das companhias aéreas, tá? Olha o Everton chegando aí também. Então, galera, eu tenho esses dois clubes, tá? Clubes de companhias e clubes de cartões. Tem que separar isso aqui, tá? Por quê? O clube de cartão, o benefício dele é servir ao cartão, tá? O clube de cartão, o benefício dele é servir ao cartão. Por exemplo, o Esfera do Santander, ele dá prioridade pra quem consiga fazer o cadastro lá, pra aquelas pessoas que têm cartão no Santander. Então, se o Maroni for lá e ele quiser fazer o cadastro e ele não tem cartão, ele não tem conta no Santander, cara, tem 90% de chance dele não conseguir. Então, o que o Santander fez? O Santander fez, ô Maroni, cara, olha só, eu vou te dar um cartão. Só que mais, eu vou te dar acesso a um clube que só vai entrar nesse clube quem tem esse cartão. Quem tem acesso a conta, só essa galera aqui. Por exemplo, tá rolando uma promoção agora, tá? Quem é que tem cartão Santander? Fala aí pra nós. Quem tem cartão Santander? Quem tem conta Santander? Fala aí. Quem tem já pode colocar dinheiro, tá? Vocês já vão entender aí. 90 dias e tem dinheiro no bolso pra vocês. Pagam em 10 vezes e recebem em 90 dias. Quem tem cartão Santander? Alguém tem? Ninguém tem? Se alguém tiver, me fala. Cartão Santander. Sim, não? Beleza. Olha só, gente. Tá acontecendo uma promoção agora, neste momento. Ela aconteceu semana passada e ela voltou. Eu tenho os dois, conta e cartão. Perfeito, Everton. Tem grana pra ti. Vai recuperar o valor do programa rapidinho. Galera, olha só. Tá acontecendo uma promoção agora no Esfera. Eu estou com o site Esfera aqui na minha frente, tá? Que é o seguinte. Você ganha? Não tem, Cris? Bora abrir. Bora abrir que faz sentido, tá, Cris? Já tem aí um conhecimento, aí tá estudando a área de finanças. Abre que faz sentido. Tem cartão lá, o SX, é um cartão com... Gastando 100 reais não cobra anuidade. Tem o free, tá? Mas tem a cartão. Não é pelos pontos, tá? É pelo cartão. Vocês já vão entender. Galera, então olha só. Vai chegando aí, gente. Olha só. O Esfera é o programa do Santander. E o Esfera está com uma promoção que é o seguinte. Você pode comprar pontos com 50% de desconto. Olha só. Hoje, mil pontos ou mil milhas, que é quase a mesma coisa, mas não é, custa 70 reais, tá? Mil pontos ou mil milhas custam 70 reais. Só que, com 50% de desconto, você paga 35 reais. Deixa eu falar aqui o caso do Everton. O Everton vai lá e ele vai comprar uma milha. E ao invés de pagar 70, ele vai pagar 35 reais. Não é milha, desculpa. É ponto, tá? Ele pode sair aqui nessa live depois e entrar no cadastro dele. Olha o Marlon chegando aí. Bem-vindo. Ele pode chegar lá no Esfera. Comprar mil pontos. Coloca o cuponzinho dele lá. Qual é o cupom? Tem no site ali, mas deixa eu ler o cupom pra vocês. Acho que é namorado, 50. O cupom é amor... Não. Amor no ar, 50. Mas tá no site ali, tá? É só me chamar que eu ajudo. Então, olha só. Ele vai lá e ele paga 35 reais nesse ponto. Só que é o seguinte. Se vocês olharem o preço de venda, ele vai vender esse ponto por 25, no máximo. 25, 26. Ele pensa, tá Marlon, mas para aí. Eu paguei 25. Quer dizer, eu paguei 35, vendeu por 25. Vou perder 10 reais com essa tua conta maluca aí. Vou te ensinar. Olha só. Como nós estamos falando de ponto que está dentro do clube do cartão, ele só deve transferir para a milha quando tem promoção bonificada. Ele só deve transferir para a milha quando tem promoção bonificada. O que que é isso? Ele comprou lá, tá? Ele compra lá mil reais de pontos, sendo que ele pagou 50% de desconto, ele deixa lá paradinho. Ele vai ter pago 17,50. E ele fica esperando. Eu sempre digo para os alunos, olha, você recebe tudo em 90 dias. O que que é isso? 30 dias para ter a promoção e mais 60 para cair na tua conta. Então, o Everton, ele vai lá e vai comprar em 10 vezes 100 juros. Olha que legal, gente. Eles compram em 10 vezes 100 juros. Ele comprou mil reais. Ele vai lá e ele vai comprar. 10 de 100, 100, 100, 100, 100, 100. Beleza. Só que o seguinte, o Everton vai vender a 25 reais, tá? E o Everton vai conseguir fazer esse ponto dele virar mais, porque ele vai transferir em uma promoção bonificada. E numa promoção bonificada, o Everton vai conseguir aí pelo menos 90%, tá? Dá para fazer com 80 também, né? Tem a promoção lá, mas 90% é um bom número. E aí ele vai vender por 25. Ou seja, ele comprou por 17,50 e ele vai vender por 25. Aqui tem um detalhe, tá? Desculpa. Ele comprou por 35. Quando ele transfere, se ele conseguir 100%, fica 17,50. Se ele conseguir 90%, fica 18,40. Galera, não preciso ter muito evoluído para saber que se eu compro a 18,40 e vendo a 25, considerando que ele dobrou, ele tem 27% de lucro. Ou seja, olha a Fernanda chegando, olha a Alice. O Everton vai comprar a 18,40, já considerando o preço da bonificação, e ele vai vender a 25. Ele vai ter 27% de lucro. Sempre tem promoção bonificada? Todo mês tem uma promoção bonificada. Todos os meses. Já vou falar que tem duas rolando agora, tá? Duas. Uma de transferência, já vou falar, tá? Tá na linha aqui. Já dá para comprar e transferir ali para quem tem um bom programa, tá? Então, ele vai conseguir o seguinte, 27% de lucro. Gente, o único pensamento do Everton agora tem que ser o seguinte. Marrone, então quer dizer que se eu investir R$1.000, eu vou ganhar R$1.270? Sim. Só que tem mais. Você ganha R$1.270 em até 90 dias, porque é 30 dias para esperar a promoção. Não vai precisar esperar tanto, porque já está tendo promoção, então logo vai chegar a vez dessa companhia, tá? Ele vai conseguir 27% de lucro, ou seja, R$270 em 90 dias. E ele recebe todo o valor em 90 dias. Ele não recebe só o lucro, ele recebe todo. Cara, ele gastou R$1.000, ele vai ganhar R$1.270. Com R$1.270, ele paga R$100 da parcelinha e esse valor fica parado lá. Considerando hoje que qualquer CDB aí está rendendo 100%, o Nubank da vida, qualquer um, o Everton vai ganhar mais do que 27% no período até ele terminar de pagar. Só que, galera, seguinte, eu sei que para muita gente aqui R$1.000 não faz sentido, né? Ah, Marroni, pera, pelo amor de Deus, eu vou ganhar 27% de R$1.000 que trabalheira. Tá bom, eu deixo eu te perguntar. E se fosse R$10.000, quanto daria? R$2.700. Só que tem mais. Não dá só R$2.700. Dá R$2.700, mais o fluxo de caixa na conta dele. Ou seja, o Everton pagou R$10 de R$1.000. R$1.000, 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 R$1.000. No outro mês, ele vai pagar R$1.000 e vai ficar na conta dele lá, R$9.700. No outro mês, ele paga mais R$1.000 e fica na conta dele lá, R$8.700. Vocês estão entendendo isso, gente? Tá acontecendo agora essa promoção de compra. Ele compra agora no Esfera com 50% de desconto. Só que é o seguinte, gente, deixa eu ser completamente honesto e falar como que funciona aqui pra vocês. O Everton, pra estar no Clube Esfera, ele só precisa de um cartão. um cartão e uma conta. Se ele não acessou, provavelmente ele não vai conseguir, tá? Porque tem muita gente acessando. Mas se ele já tem o Cadastro Esfera bonitinho lá, ele vai conseguir. Essa promoção vai até o dia 10. Então tem tempo de conseguir, mesmo que ele não tenha feito ainda, tá? Então olha só, o Everton vai lá. Só que detalhe, essa promoção tem duas regras. Ele ganha 30% de desconto se ele for só, o que eles chamam é assinante. Ele simplesmente tem um cadastro. E ele ganha 50% se ele for do clube, pagante do clube. Gente, não faz sentido não ser pagante. Não faz sentido nenhum. É só ele fazer o cálculo simples matemático. Cara, ele pega a milha 70% e ele compra com 50% de desconto. Ou seja, ele paga 35%. Um ponto, desculpa. Mas ele pode ganhar 30%. Cara, faria sentido? Não, né? Pois é. Então assina o clube. Gente, vocês têm que ter a assinatura do clube que vocês usam pra ganhar dinheiro. Simples assim. Quer ver um exemplo aqui, real pra vocês? Pro Everton anotar? Anota aí, Everton. Pega o caderno aí. Três coisas pro Everton fazer. Conferir se o cadastro dele tá certinho lá no Esfera. Já tiro minha dúvida. Beleza. Tá, show. Vou dar um passo a passo aqui. Isso aí, cara. Assina, assina. Que vale. E detalhe, são três, quatro coisas que o Everton tem que fazer. A primeira, verificar se o cadastro dele tá certinho lá. Se você nunca acessou, provavelmente não vai estar, tá? Verificou. Beleza, Marrone. Tá legal. Cara, assina o clube mais barato que tem lá. Recentemente teve aluno que assinou a R$27. Dá pra tirar vários itens e fica bem baratinho, tá? R$27. Ele vai ganhar uns pontos também, mas não é esse o foco. É só pra ele estar. Ele compra o que ele puder a 50%. Cara, compra o que der, tá? Tu vai ver ali que tem ali o limite da promoção. Vamos olhar quanto é que é esse limite aqui. Vou fazer uma coisa legal pra vocês. Eu comprei já esse mês, tá? Então, eu não vou conseguir comprar. Mas, vamos olhar. Ó, ele pode comprar 200 mil pontos. Já a sua semana, então, show. Olha só, gente. Vou fazer um negócio com vocês aqui, ó. Maluco. Cara, ele consegue comprar 200 mil pontos com esse desconto aí, tá? Deixa eu só ver se é isso aqui. Mas vamos simular aí, ó, que o Everton compre. 10 mil reais. Cara, ele compra 10 mil. Ele entra no clube, assina o clube, compra 10 mil reais, vai ter 50% de desconto e ele vende. Ele vai ter 27% de lucro. Marrone, e agora o que que eu faço? Vou te contar. Cancela. Cancela o clube. Tá tudo certo. Quando tiver promoção de novo, tu assina de novo. Aconselho? Não, não aconselho. Mas se o cara quisesse ficar se apegando com esse valorzinho, cancela. Simples assim. Tá? Qual é esse clube? É o Esfera. Esfera ponto você. É o clube do Santander, tá? Então assim, tá rolando agora essa promoção. Você entra no site Esfera ponto você. Entra depois. Não sai da live agora, senão dá azar. Tá? Entra lá no Esfera. Assina o clube mais barato que der. 27 pilinha vai ter ali. Compro o que der de pontos a 50%. Marrone, e agora o que que eu faço? Faz nada. Esfera. Por quê? Lembra que eu falei 90 dias pra receber? Bem-vinda, Luana. 30 dias ele espera pra ter a promoção de transferência. E aí ele transfere e vende. Simples assim. Se o Everton conseguir aguentar 90 dias pra receber toda essa grana, cara, tá resolvido. Tá resolvido. Tá, gente? Então assim, primeira promoção que tá acontecendo é essa do Esfera. Segunda promoção que tá acontecendo é a promoção da Livelo. A Livelo tá com uma promoção de dia dos namorados, que é o seguinte. Na verdade são duas promoções, mas uma é real e a outra não é, tá? Eu vou te contar. A primeira promoção é o Marrone entra lá, assina o clube também. Sempre tem que assinar o clube. Qual é a vantagem? Você cancela quando você quiser. Simples assim, tá? Você cancela quando você quiser. E você vai assinar o clube lá da Livelo, tá? Gente, a Livelo eu tenho assinado o ano inteiro, tá? Tiro nunca. Porque tudo vai da Livelo. Ou Livelo ou Esfera, tá? E aí ele pega e ele vai ter duas opções. Ou ele compra pontos a R$42,00 ou ele compra pontos a R$38,50. Por quê? Tem duas promoções rolando. Uma de 40% de desconto que ele compra pra ele e outra de 45% que ele compra pra outra pessoa. Que é o Presentei o Mozão com pontos. Simples assim. Entra lá, assina e compra. Marrone, quanto que eu compro? Quanto você puder. Pra galera que tá aqui no programa, pra galera que tá aqui no Milhas do Zero, sabe que vocês têm acesso a uma área de membros, a uma plataforma. E lá tem um módulo inteiro de inteligência emocional, financeira. Onde eu mostro planilhas, números, teorias e tudo mais. Pra que você possa criar o seu planejamento. Pra saber quanto que você pode comprar de pontos e milhas mensalmente. Atualmente, eu compro uns R$5.000 por mês, tá? Todos os meses. Simples assim. Por quê? Porque faz parte do meu planejamento, tá? Lembra que eu quero te entregar aqui, ó, três barbadas. A primeira eu já entreguei. Espera. Entra, assina e compra tudo que puder. Espera pra transferir para a TudoAzul. Espera pra transferir pra TudoAzul. É lá que você vai conseguir vender a R$25. Marrone, dá pra vender na Smiles? Dá. Mas não é agora a hora, tá? Espera pra vender TudoAzul. O caso do Everton é muito simples. Entra, cadastra, assina, compra o que der. E quando for a hora, me chama, que eu te ajudo, tá? Tá rolando essa promoção da Livelo, então. Segunda Barbada da Noite pra vocês. Então vocês podem comprar com 40% de desconto. Ou comprar para outra pessoa com 45%. Notem que essa promoção, ela é pior do que a do Esfera. Afinal de contas, o Esfera tá dando 50%. O Everton vai comprar 35%. E o Marrone, se ele der de presente pra alguém, ele compra 38%. É menos. Só que, primeiro, o Esfera é mais exclusivo, né? Tu tem que ter o cartão. Por isso que ele é mais... As promoções são mais agressivas. Mas na Livelo, tem toda hora. Qualquer pessoa dessa live aqui pode entrar lá, assinar o Clube Livelo e comprar os pontos. Marrone, mas eu não tenho ninguém. Vai dizer que alguém não vai dizer isso. Marrone, eu não tenho ninguém pra comprar os pontos. Como é que vocês acham que eu comecei? Como? Muito simples. Fiz a minha conta. Fiz a conta da minha mãe. Simples assim. Minha mãe tem uma conta na Livelo e nem sabe. Comprei pra minha mãe e minha mãe comprou pra mim. Acabou. Ganhamos 45% de desconto. Simples assim. Ou seja, novamente. Custa R$70,00 a milha, lembra? Pois é. Com 45% fica R$38,50. Com 40% fica R$42,00. Comprando a R$38,50 e vendendo a R$25,00, né? Tem um problema aí. Comprou pra mãe na cara do... Minha mãe tem mais milha que muita gente aqui. Só que ela não sabe. Tá? Olha só. Qual é a sacada aqui, ó? Novamente. Comprou na Livelo, comprei, Marrone. Cara, transferi pra minha esposa, ela transferiu pra mim. Show de bola. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Uma única coisa. Esperar pra transferir com uma promoção de 90% ou 100%. Neste momento está rolando uma promoção de 80%. Você transfere e você vende. Sinceramente, vamos lá. Olha só. Você vai pegar o teu ponto ali de 38% e vai transferir. Vamos pensar assim que você vai transferir por... Deixa eu pensar aqui pra fazer um exemplo pra vocês. Você vai transferir lá pra Smile a 80%. Vai ficar valendo R$21,00 e você vai vender por R$21,00. Não faz sentido. Tá, Marrone? Então essa promoção da Livelo não presta? Vamos separar duas coisas aqui, ó. Mais uma sacada pra vocês. Alguém quer viajar com milhas aí? Se eu não me engano, o Alaneri queria. Alguém quer viajar com milhas? Eu vou dar uma barbada pra vocês aqui forte. Alguém quer viajar? Fala aí. Sim. Tem como transferir após a compra pra minha conta de volta? Deixa eu ver se eu entendi. Tem como transferir após a compra... Ah, entendi. Você compra pra sua mãe e a sua mãe transfere pra você? Tem como transferir, mas você vai pagar alguma taxa, tá? Não faria sentido. A não ser que você espere pra ter uma promoção. Recentemente teve, tá? Tem as promoções chamadas Boomerang, que você transfere e ganha também. Então tem como transferir, Adriano. Mas não... Não... Agora você não conseguiria. Ó, o Marlon, a Alice e o Adriano falaram que querem viajar. Olha só, galera. Olha a sacada aqui, ó. Essa promoção da Livelo, ela não dá lucro se você transferir agora. Você compra com 45% de desconto. Transfere agora pra Smiles. O seu... Com 80%, a sua milha custou 21,38. Tá? 21,38. Pra quem vai vender a 21, que é o preço da Smiles, vai dar ruim. Talvez tu consiga vender a 21,50 e aí ficar só pra fluxo de caixa. Mas seguinte... Pegar o exemplo do Marlon aqui, tá? O Marlon quer viajar. E o Marlon viu que uma viagem pra Orlando... Orlando custa 150 mil milhas. Aí o Marlon... O Marlon não. O Marlon sabe. Então o outro que não sabe. Ele vai na Smiles e pensa... Legal, vou comprar as 150 mil milhas. O cara vai lá e ele faz o quê? 150 vezes 70. Que é o preço da milha normal. E aí o cara diz... Meu Deus! 10 mil reais a passagem com milhas. Esse negócio de milhas não presta. Só que é o seguinte... A pessoa precisa ser assinante do Clube Livelo também ou não. Pra esta compra, sim. Tá? Pra essa compra, sim. Para algumas, não. Mas eu disse Livelo, eu sempre recomendo assinar. Vantagem da Livelo? Você pode assinar. Ganha os pontos. Compra. Cancela. Tem um único clube que você não pode cancelar. Quem é que acerta aí? Inclusive quem é aluno. Ninguém nunca fez essa pergunta pra mim. Tem um único clube que você não pode cancelar. Quer dizer, você pode, mas você vai ser penalizado. Tem um único clube. Qual é? Quem quiser, fala aí depois, tá? Então olha só, gente. Seguindo o raciocínio do Marlon aqui. O Marlon vai viajar pra Orlando. Ele viu que custa 150 mil milhas. Só que o Marlon foi lá. Considerou. Vezes 70. Ele... Cara, Marrone deu 10 mil reais com milhas. Cara, esse mundo de milhas não presta. Só que seguinte. Lembra que o Marlon comprou na Livelo e transferiu pra Smiles com 80%? A milha do Marlon tá 21 e 30. Aí agora o Marlon calcula. Cara, Marrone, então peraí. 150 vezes 21 com 30. A passagem dele... Smiles, exatamente. A passagem dele saiu 3.195. Ou seja, o Marlon vai pra Dubai. Dubai, não, desculpa. Orlando. Pagando 3.195. Por quê? Porque ele fez as milhas no momento certo. Olha aí, rapaz. Presença de... Dubai ou tá de volta já o meu amigo Flash? O Flash já tava em Dubai, rapaz. As fotos estão lá. Eu uso livre. Acertou, tá, Adriano? Exatamente. O Smiles é o único clube que se você sair, ele te penaliza. Você não pode voltar por 6 meses, tá? Mas eu não recomendo sair, tá? Desses que dão dinheiro. Tem uma forma de você entrar no Smiles e já entrar ganhando dinheiro. Quem quiser saber, depois me manda uma mensagem que eu passo o link pra vocês, tá? Não vai ganhar muito dinheiro, tá? Não se emociona. Mas sim, você vai conseguir, pelo menos, zerar. Ou seja, você assina Smiles e você não perde nada, tá? Então, olha só, galera. Vocês entenderam a moral do Alivelo? Comprar e transferir agora não vai te dar dinheiro. Mas comprar e transferir agora vai te permitir viajar. Eu compartilhei recentemente no meu store ali que me perguntaram, tá? Marrone, como é que eu compro passagem com milhas? Cara, eu acabei de ver uma passagem ali pra São Paulo. Tava custando 21 mil milhas. Por que vender pela Smiles tá valendo tão pouco? Legal, Alain. Já vou comentar. Olha só. Pergunta do Alain evoluída. Se ele nunca vendeu, ele tá ansioso. Se ele já vendeu, ele sabe o conceito. Mas eu vou explicar. Olha só. Qual é a moral da Alivelo, tá? A Alivelo, você compra, transfere pra Smiles e você já faz a tua milha a 21,30. Não vai vender por lá porque não vai dar lucro, mas você usa pra viagem. Essa viagem pra São Paulo que eu falei, cara, essa viagem tá saindo 460 reais. Ah, legal, Alain. Então tá, vou dar o caminho aqui de presente pra vocês, tá? Tá, então olha só. Uma viagem aí de volta pra São Paulo por 460 reais. Se eu considerar que comprando ela com cartão eu ganho mais ponta, essa viagem vai custar menos de 450 reais. Se eu pegar os meus alunos que tem cartão black aqui, ó. vocês vão comer e beber de graça na sala VIP e ir a São Paulo e voltar por 450 reais. Galera, olha só. Mais uma dica extra aqui pra vocês por causa da pergunta do Alain. É Alain? É isso? Olha só, galera. O que a gente tem que entender, tá? O teu primeiro lote de milhas você deveria vender pela Azul. Por quê? Porque a Azul paga 25, tá? O teu primeiro lote de milhas você deveria vender pela Azul. Porque a Azul paga 25. Sendo assim, eu ensino os alunos a criar o primeiro lote. Pode ser no Alivelo, pode ser no Esfera. Essa do Everton que eu falei, eu recomendo ele vender pelo TudoAzul. Fechou 80 mil milhas, coloca pra vender lá que você vai pegar uma grana boa. Cara, vendeu? Beleza. Você vai ficar com o teu CPF preso um tempo lá. Ele não deixa você vender de novo tão rapidinho, tá? Muda toda hora, por isso que eu prefiro nem falar aqui em live pra vocês, tá? Só que você ainda tem Latam e Smiles pra vender. Latam consegue a 22, 23, Smiles 21. Por isso que você vai acabar vendendo pela Smiles. A Smiles deixa você usar vários CPF. Se eu não me engano, a última vez que eu vi agora, tava 25 CPFs, tá? Pergunta do Alain. Por quê pela Smiles? Porque neste momento está rolando a promoção entre Livelo e Smiles. O que o Marroni faz? Eu compro e espero. O que a maioria faz? Compra e transfere. Tá errado? Depende do objetivo. O caso do Marlon, o caso da Alice ali que gostam de viajar, gente, muito simples. Vamos fazer um desafio aqui. Alice e Marlon, vocês têm alguma cidade aí que vocês queiram viajar pra gente poder fazer uma prática aqui? O Adriano também? Não precisa me dar a data, tá? Porque eu vou fazer uma aleatória aqui pra não perder tempo, tá? Uma ida e volta aí pra uma cidade e eu posso olhar aqui pra vocês. Então, neste momento, tá rolando a promoção Livelo e Smiles. Você compra na Livelo com 45% de desconto e você transfere com 80%. Dá pra transferir a 100% Marroni? Dá. Mas você tem que estar numa assinatura de um plano mais alto. E como a maioria que nem assina, não vai fazer sentido pra vocês, tá? Mas sim, você consegue transferir até a 100%. Se fosse a 100%, você ganharia dinheiro. Porque você tá comprando esse... Deixa eu fazer o cálculo pra vocês aqui. Você tá comprando a 38,50, tá? Cuiabá pra Maragogi. Maragogi. Eita, vamos olhar. Vamos pegar na prática aqui. Belém, Manaus. Tá? Olha só. Quando eu compro a 38,50, se eu transfiro ela a 100%, que tá rolando agora, mas é uma condição exclusiva, o teu custo da milha fica a 19,25. Se você pega a 19,25 e vende a 21, você tem um lucro de 9%. Marroni, mas é tão pouco. Deixa eu te perguntar. Quanto que você pode investir? Muito dinheiro. Então, você pode investir 10 mil e ganhar 900 reais. Mais o fluxo. Por que a gente vende pela Smiles? Porque tem toda hora a promoção pela Smiles, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vamos ver aqui como é que fica pra gente. Vamos ver. Vamos ver como que fica. Cuiabá. Maragogi. Por que não tem Maragogi aqui, rapaz? Não apareceu Maragogi aqui. Qual o aeroporto de Maragogi será? Aeroporto de Maragogi. Vamos ver se eu acho aqui pra fazer pra vocês, ó. Deve ser algum outro aeroporto, ó. Próximo de Maragogi. Internacional de Guararapes em Recife. Então, vamos lá. Olha só, galera. Tô fazendo aqui, ó. Recife. Vamos ver. Então, olha só. O que que eu faço, galera? Muito simples, tá? Primeira coisa, eu tenho que pegar o preço da passagem em reais. E aí, agora eu vou comparar o preço da passagem com milhas. E aí, eu vou ver qual que é melhor, tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui na prática pra vocês, tá? Consegui. Olha só. E de volta... Anota aí, Everton. E de volta. Olha só. Olha só, galera. Pode ser uma boa. E de volta pra Cuiabá, Maragogi, que é aí que o... Recife, né? Que o Everton comentou. Ele consegue com 59 mil milhas. Se o Everton comprar a milha dele a 35, tá? Ele espera uma promoção pra ele transferir pra... Vou dividir por dois aqui, ó. Pra Smiles, que vai valer 17,50. É mais fácil ter pra Smiles do que ter pra Tudo Azul, tá? Essa milha dele tá valendo 17,50. Qual é o cálculo agora do Everton? 17,50 vezes o 59. Galera, impressionante. Deixa eu ver se vocês entenderam. O Everton foi lá e comprou os pontos deles no Esfera com 50% de desconto, tá? E o Everton foi lá e ele comprou esses pontos porque ele quer viajar de Cuiabá pra Maragogi. Cara, e ele viu que a passagem na Smiles, que não exatamente é pela Gol, porque eles têm parceiros, ele vai conseguir essa passagem por 59 mil milhas. Só que aí o Everton lembrou que ele tem essas milhas. Qual o cálculo que ele faz? O valor da milha dele, né? Porque ele vai comprar 35, vai transferir. Isso aqui vai valer pelo menos... Deixa eu botar aqui, ó. Dividido por 1,9. Vai valer 18,50. Ele vai pagar na passagem Cuiabá pra Maragogi ali, 1.080 reais. E aí? Esses dias eu paguei 1.200 pra ir a São Paulo na correria. E aí? 1.086 reais a viagem do Everton de Cuiabá pra Maragogi. Por quê? Porque ele soube fabricar a milha na hora certa. Porque ele soube fabricar a milha na hora certa. Estão entendendo qual é o jogo? Então tem muita promoção que ela não é ideal pra ganhar dinheiro. Mas ela é ideal pra você viajar. Deixa eu ver Belém pra Manaus aqui, o que a gente consegue. Vamos ver. Só pra vocês entenderem. Então, gente, o pessoal me pergunta... Marrone, essa promoção é uma boa? Cara, a minha resposta é sempre a mesma. Boa pra quê? Ah, porque eu quero viajar no final do ano, cara. Então ela é maravilhosa. Tá entendendo? Então eu tenho que entender isso. Qual é o teu objetivo? O pessoal me pergunta, né? Eu tô sempre disponível ali pra quem tá no programa. Sempre. Toda hora eu respondo. E o cara... Marrone, cara, essa promoção é uma boa. Eu pergunto, cara, pra quê? Não, eu quero ganhar dinheiro, Marrone. Então é o seguinte, vai ter que comprar e esperar. Ah, não, então legal. Não, cara, eu quero viajar. Então manda ver. Olha aqui, ó. Olha aí. Adriano, dica pra ti aí, ó. Dica pra ti. A passagem de Belém pra Manaus ali, do Adriano, tá saindo 23 mil milhas, tá? 23 mil milhas. Se o Adriano comprar, tá? Tu tem esfera, Adriano, ou não? Não me lembro, tá? Se tu tiver esfera, tu tá feito. Se tu tiver livelo, tu tá feito também. Tem esfera? Vou fazer o cálculo aqui, ó. Como se o Adriano fosse o Everton, tá? Ele vai comprar a 35 e ele vai esperar uma promoção de 90%. Nem precisa esperar de 100, tá? Essa viagem do Adriano de Belém pra Manaus... Sim, fechou então. Matou. Olha só. Essa viagem do Adriano de Belém pra Manaus vai custar quanto? Vai custar 18,40, que é o preço da milha dele, vezes 23 mil milhas. Então é 18,40, vezes 23 mil milhas. 423 reais por pessoa, tá? Sempre por pessoa. 423 por pessoa. Gente, eu acabei de dizer. Eu fui a São Paulo e voltei esses dias, questão de trabalho na correria, por 1.500 reais. Então, Adriano, vale comprasto. Tem essa passagem, entra depois no Smiles. Olha quanto que tá pro Chile ficar quantas milhas. Saindo da onde, Alice? Galera, então assim, é interessante o quê? Milha sempre vai ser vantagem. O segredo é comprar bem. Gente, se alguém aqui já vendeu carro, já vendeu casa, já vendeu terreno, sabe que o segredo da venda está em comprar bem. Se o Everton comprar a milha dele a 17,50, Porto Alegre, ah, tu é minha conterrânea aqui, é... Cara, ele vai ganhar dinheiro. Se o Adriano comprar dele, ele vai ganhar dinheiro. Ele só tem que escolher agora o seguinte. Tá, mas eu vou vender ou eu vou usar pra viajar? Essa é a única pergunta que ele tem que fazer. Deixa eu ver se... Por que não tem Porto Alegre aqui? Por quê, gente? Porque o restante é fácil. Gente, eu falo muito isso no curso, tá? Um absurdo mesmo, assim. E as pessoas, às vezes, não dão valor, tá? Que é o seguinte, galera. O segredo de ganhar dinheiro com milhas é saber o que você quer. Vou dar um exemplo, vou usar um aluno que acabou de entrar aí. Cara, o cara viaja quatro vezes por ano e ele sabe a companhia que ele gosta de viajar. Por que motivo que esse cara não vai ter um cartão da companhia que ele gosta de viajar? Me conta. Por que motivo? Vamos ver aqui. Entendeu? Ah, mas é que falaram que tem que ter cartão. Cara, esquece o que falaram. A pergunta é se faz sentido pra você. Só isso. Tu entendeu? Não é só cria pra dois de julho. É, tá meio em cima. Vai ser difícil? Vai ser tenso? Eu não... Eu iria no dinheiro, tá? Quando é muito perto assim em família, dificilmente vai ter. Mas vale olhar depois. Galera, olha só. Vamos olhar a passagem aqui, ó. Fazer uma última brincadeira com vocês. Uma ida e volta pro Chile, Porto Alegre e Chile, tá a 148 mil milhas. Se você produzir essa milha a 18,50, no caso do Esfera, seria 18,42, tá? 18,42 vezes... Deixa eu olhar aqui. Vezes... Cadê o meu cálculo aqui, gente? Que eu me perdi. Vezes 148. 148. 2,700. Sua viagem em Porto Alegre e Chile. O que você tem que entender aqui? Comprando as milhas, você já ganha milha, né? Você compra e paga dinheiro, você já ganha milha. Então esse custo fica menor. Então são alguns detalhezinhos que você tem que usar. Tá, galera? Então olha só. Só pra gente poder seguir aqui o raciocínio. Tá rolando a promoção agora do Esfera. Você entra lá no Esfera. Assina o clube. O mais barato que tiver é R$27. Compre o máximo que você puder. Você tem duas escolhas. A primeira... Vender. Vende pela TudoAzul lá e ganha 30% de lucro. 30%... R$27. Fácil, 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 fácil. A segunda... Viajar. Simples assim. Pra viajar com milhas tem que ter planejamento. Dificilmente a viagem do dia 2 de julho do Adriano vai valer a pena com milhas. Mas muito difícil. Por quê? Porque tá muito perto. Tá muito perto. Ele precisa de três meses pra poder valer a pena. Mas nada impede que ele compre essas milhas. Olha o que eu faria. Adriano, vou dar a dica. Compara ali pra 2 de julho, tá? Se ficar caro, o que você faz? Simplesmente. Compra tudo que der dessas milhas. Coloca pra vender. Pega esse lucro de 27% e compra a tua passagem. Tá bom. Resolvi. Simples assim. Eu faço muito mais isso. Eu vendo, pego a grana e eu escolho onde eu quero viajar. Eu não me prendo tanto a comprar com milhas, tá? Então essa é uma dica boa pra vocês. Livelo. Tá rolando promoção da Livelo agora. Vocês podem terminar a live e vocês vão lá. Tá? A melhor promoção de 45% é dando para alguém. Você dá pra alguém e essa pessoa ganha. O que você faz? Cria uma conta numa pessoa e transfere da pessoa pra você. Simples assim. Quando você quer ir pro jogo, tá? Pro jogo de ganhar dinheiro com milhas. Ganhar dinheiro mesmo, minha gente. Tem duas coisas que você tem que fazer, tá? A primeira é. Ter bons limites, tá? Dá pra ter dinheiro, mas não faz sentido, tá? Ter bons limites. E a segunda é você ter vários CPFs à mão. Por quê? Lembra que eu falei que a Tudo Azul é uma única venda de 80 mil? Faça uma no seu nome, da sua esposa, da tua mãe, do teu pai, do teu tio. Cara, é grana fácil. Deixa rolar ali os dois meses, seis meses que eles pedem. Vende de novo. Então quando você quer ganhar grana mesmo com milha, você vai ter vários CPFs. Pode ser o seu, da tua esposa, do teu filho. Não precisa ser muito, tá? Mas só pra você entender. Então galera, o que vocês entenderam aqui? Um. Esfera. Compra com 50% de disconto. Marrone, mas eu não tenho Santander. Beleza. Mas se você na próxima promoção você não tiver, foi uma escolha sua. Você deveria ter. Quem ganha dinheiro com milha sabe. Tem que ter a maioria dos programas que só deixam você entrar lá tendo o cartão. E dá pra ter um cartão Esfera aí, um cartão SX ali que tu pede pelo aplicativo. Tu pede pelo Serasa. Entra no Serasa lá agora e pede, tá? Livelo. Promoção é ótima de compra, mas transferir com 80% pra Smiles não vai te dar lucro. Vai te dar apenas fluxo de caixa. Ou vai preparar a tua milha pra conseguir comprar passagem pagando baratinho, tá? Terceira dica que eu tinha que dar pra vocês aqui, tá? Sobre clubes. Galera, o que a gente tem que entender? A moral do clube qual é? É você ter benefício por estar lá dentro. Recentemente agora, cinco dias atrás. Dia sete eu acho que foi. Não. Não vou mentir porque eu não lembro. Nos últimos dias aí, teve a promoção que você podia comprar produtos da Samsung com quase 50% de desconto. Você comprava, ganhava vezes 10 a pontuação. Quer ver um exemplo legal? Um exemplo da Alice. A Alice podia comprar um telefone Samsung S22 e ganhar uma viagem pro Chile. Exatamente assim. A Alice comprava e ela ganhava uma viagem pro Chile. Por quê? Porque ela pagava 8 mil reais ali que era no telefone. Um telefone bom e ele vale isso, tá? Preço de iPhone, concorrente do iPhone, tá tudo certo. A Alice ia comprar e ela ia ganhar 80 mil milhas. Com essas 80 mil milhas, ela transferia com 90% e ela fazia 150 mil milhas. Com 150 ela ia pro Chile. Sem falar que ela ganhava um smartwatch que ela podia vender ou usar pra ela. Então é isso que eu falo, tá? Precisa ter a mesma conta cadastrada também ou não pro CPF? Sim, CPF é tudo igual. Se você cadastrar, por exemplo, pra tua esposa, tua esposa tem que ter o cadastro e tem que colocar a conta dela, porque se vender vai cair na conta dela. Se for pra viajar, pra viajar... Tá meio ruim aqui. Tá meio ruim, mas voltou. As pessoas que eu administro as contas, eu tenho um banco digital delas no meu. Tenho um Nubank da minha mãe no meu celular. E aí eu uso ele pra pegar a grana, quando cai ali, tá tudo certo. Divido com ela aí, tá tudo certo. Precisa ter a mesma conta, o mesmo CPF da Livelo tem que ter uma conta bancária. Senão ia dar roubo, né? Mas pegue pessoas que você pode ter essa parceria aí, tá galera? O que vocês tem que entender aqui então, tá? O clube vai te dar benefício. Se te dá benefício, você fica no clube. Se não te der, você não fica. Marroni, eu preciso assinar a Livelo? Cara, 90% das promoções são na Livelo. Você pode assinar, aproveitar a promoção e cancelar. Aí depois você assina, aproveita a promoção e cancela. Tá? Dá pra fazer sempre isso. Sempre. Cara, assinei, comprei o telefone, ganhei um milhão de milhas, cancelei. Aí na mês que vem você assinou, comprou as milhas, cancelou. Dá pra fazer sempre. Tanto que tem o plano mensal e o plano anual. O plano mensal é mais caro, o anual é mais barato. Marroni, precisa assinar Smiles? Se você for vender milhas ou vender pela Smiles, sim. Marroni, precisa assinar TudoAzul? Sim, até você vender. Vendeu outras 80 mil milhas? Cancela. Tá? Lembra do clube. Cara, por que o clube vai dar benefício pra quem não paga nada? E você não perde dinheiro com isso. Fica tranquilo. Tá? Tá, falamos aqui, ó. Livelo. Falamos Smiles. Falamos TudoAzul. Marroni, preciso assinar Esfera? Se você tem um cartão bom no Santander, sim. Se você tem um cartão ruim, não. Assina, compra. Tudo que der de pontos ali, que nem o Everton, cancela. Simples assim. Marroni, preciso assinar a Latam? Cara, eu assino porque eu tenho um cartão da Latam. Então, meus pontos caem lá dentro da Latam. E lá na Latam, eu consigo ganhar mais pontos porque eu assino. Então, é uma coisa matemática, gente. Tá, galera? Quais são os segredos do clube, então? É você só estar em clube que te dá benefício. É você estar em clubes que tenham vantagens. Assim como o clube, só que há pessoas que tirem vantagem deles. É uma boa comprar no Esfera e aguardar transferir com bonificação. Com certeza, Alice. Com certeza. O segredo do dinheiro está na compra. O segredo do dinheiro está na compra, tá? Eu acredito que eu vou comprar, tá? Tô me coçando aqui. Eu comprei ontem milhas, comprei hoje. Comprei 2 mil ontem. Não sei se foi 2 mil ontem, não lembro. Hoje eu comprei quase 2 mil. Na Livelo, tá tudo lá. Eu botei aí no Insta e hoje eu vou comprar mais agora. Porque eu não preciso ter dinheiro. Eu só preciso ter crédito. Como eu sei que vou receber todo esse valor em 90 dias, eu simplesmente compro. E aí em 90 dias eu pago uma parcela, tá? E até virar as outras eu já recebi. Então sim, Alice, compre. Se você tem Esfera, entra lá, assina o clube e compre tudo o que você conseguir. E galera, olha só. Vou dar uma última dica pra vocês aqui. Tem gente, tá? Ganhando grana, sabe como? Vou dar moral pra vocês. Fazendo uma única coisa. Vendendo passagens. Talvez no Esfera só com o cartão do Santander pra comprar. Não. Compra com qualquer cartão. Boa pergunta, Everton. Não. Você só precisa ter o cartão pra habilitar. Eu comprei ontem. Não. Eu comprei esses dias no Esfera. Não, não foi com o Santander. Não, não precisa. Não tem nada a ver, tá? Só tem que estar no... O cartão tem que estar no CPF do dono, tá? Não pode ser da tua mãe, por exemplo, tá? Só essa dica aí pode dar problema. Mas manda ver. Galera, então olha só. O exemplo da Alice ali, ó. Recebe todo o valor em 90 dias. Isso aí. 90 dias. É um período, tá? É um período médio. Hoje, por exemplo, quem comprar na Livelo pra vender, fechado, vai dar bom, show. Qualquer coisa é só me chamar, Everton. Quem comprar hoje na Livelo pra transferir a 100% que for dentro ali, vai ganhar tudo em 60 dias. Por que que eu digo 90, tá, gente? E vocês vão ver que eu sou o único cara que eu digo 90. A maioria não fala, né? A maioria não fala nada. Eu sei. Sacanagem. Olha só. 60 dias é o tempo que a Hot Milhas leva pra te pagar. 45 é o tempo que a Max Milhas leva pra te pagar. 60, 45. Só que aí você precisa esperar 30 dias pra ter a promoção. Todo mês tem uma. Então você tem que esperar essa próxima promoção. Se você somar 30 com 60, 90 dias, tá? Mas quem comprar hoje, quem sair daqui depois e comprar, vai conseguir. Eu comprei com o Next Show, Jonathan. Matou a pau. É, eu lembro que eu não tinha comprado também. Comprando no Esfera e transferindo com 80% não vale a pena, correto? Olha a pergunta do Renan. Depende do teu objetivo, Renan. Qual o teu objetivo e pra onde tu vai transferir? Vamos aproveitar a pergunta do Renan pra ver se vocês entenderam o rolê aqui. Ele vai comprar no Esfera e vai pagar 35 reais, tá? Olha só. Vocês vão me ajudar a responder essa aqui. Ele vai pagar 35. 35, se ele transferir com 80%, ele vai ter pago 19 com 40 na milha. Tá? Isso é bom ou é ruim? Eu vejo ser bom em todos os casos. Ele pode vender por 21 no Esfera e ganhar, vamos ver aqui, ó. Uma mixaria e ganhar 8%, mas ele ganha fluxo de caixa. Ou ele pode vender por 25 e ganhar 23%. Então, comprar no Esfera e transferir com 80% é uma boa. Por quê? Porque o Esfera tá com promoção de 50%. Comprar na Livelo a 45% e transferir para o Smiles não vai dar lucro. Preciso de lucro? Depende. Quem quer viajar, não precisa. Quem quer viajar, compra no Smiles, manda pra... Desculpa, compra na Livelo, manda pra Smiles e vende. Galera, a primeira pergunta sempre é qual o seu objetivo? Eu converso com os alunos e eu pergunto, cara, qual o teu objetivo? Marrone, cara, eu posso ter mais um cartão? Qual é a minha pergunta? Qual o teu objetivo? Cara, Marrone, seguinte, eu dei uma promoção aqui de cartão Black, o que que tu acha? Qual o teu objetivo? Se você me falar qual o seu objetivo, eu te digo qual a estratégia que você faz pra chegar lá. Esse é o jogo, tá? Por exemplo, comprar no Esfera e transferir 80%, boa. Se você vender na Smiles, você ganha 8%, que é pouco, mas é lucro. Se você vender no TudoAzul, você vai ganhar 23%, que é ótimo. Se você não vender e viajar, você vai viajar pagando 400 pila. É maravilhoso, tá? Então pensa nisso no teu objetivo. Galera, acho que eu esclareci aqui e a gente foi bem além, tá? Vocês estão com umas perguntinhas bem boas já, né? Tá ficando interessante isso aqui. Eu curto fazer live e curto quando tem essa interação aí pra poder somar com vocês. Vocês entenderam como que compra no Esfera? Pra onde é que transfere? Que vai ser TudoAzul pra quem nunca vendeu. Lá no programa, né, a gente tem um grupo e eu comento muito. Galera, olha só. Quem nunca vendeu, transfere pra TudoAzul. E aí me perguntaram, Marrone, e quem já vendeu? Se quem já vendeu, me chama. Por quê? Porque se não mistura, a cabeça da galera vai ficar maluca, tá? Beleza, Renan? Cara, é importante é tu entender, tá? O importante é tu entender. Que aí tu não cai em pegadinha nenhuma, tá? Dá pra ganhar dinheiro com milhas? Muito. Mas dá pra ganhar tanto quanto a galera fala? Não. É mentira. Se desse pra ganhar tanto, eu não vendi o meu programa tão barato. Eu vendi aí 400 reais pra você ganhar 10 milhão, tá? Pelo amor de Deus. Então, galera, só pra vocês entenderem esse jogo, tá? Entendam esse jogo. O segredo é saber o que vocês querem. Marrone, dá pra viajar barato com milhas? Cara, dá. Dá pra viajar de graça. Como? Tendo um cartão que pontua bem. Vamos calcular aqui, ó. Quem gasta 5 mil por mês e tem um cartão legal, tá? Vou fazer um cálculo aqui pra vocês. Quem gasta 5 mil por mês. E tem um cartão legal. Olha só. Pra encerrar essa live e vocês irem dormir bem louco, tá? Quem gasta 5 mil por mês e tem um cartão legal, não um cartão ótimo, um cartão legal, não precisa de uma promoção super espetacular, consegue uma viagem pro Nordeste de graça no ano. Dorme com essa agora, né? Pois é. Quem tem um cartão legal e gasta 5 mil por mês, consegue uma viagem de graça pro Nordeste. Marrone, mas meu cartão não é legal. Não é, mas você consegue. Tem aluno aqui que começou com Nubank, tá com Black. Numa boa, é só você saber o que você quer. Marrone, mas eu não gasto 5 mil. Concordo. Mas se você quiser, você gasta. Por quê? Porque você pode comprar pontos. Imagina, todo mês tu gastou 4 e compra mil de pontos. Parcela em 10 vezes de 100, você vai ganhar a tua passagem e ainda vai ter ponto pra ganhar dinheiro. Marrone, mas o meu cartão eu gasto pouco. Cara, dá um jeito de comprar coisa pras pessoas. Dá o teu jeito. Lá na minha família a gente compra um cartão pro meu sogro, um cartão pra minha sogra, compra pra minha mãe, vou no rancho, faço rancho pra minha mãe no meu cartão. Cara, a gente se vira. Se você sabe o que você quer, você dá um jeito. Tá, galera? Então assim, tudo isso aqui que a gente falou, tá? Na verdade, essa live, ela é uma pequena parte de todo o programa Milhas do Zero. Tem um monte de alunos que estavam aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, ó. O Jonathan é aluno antigo. O Everton, o Adriano. Vamos ver, vamos ver. Eu tô pegando os últimos. O Marlon, tá? Toda essa galera tá comigo no programa Milhas do Zero. E eu converso com eles no individual, todos os dias, se precisar, tá? Tem um grupo pra fazer pergunta, tem um grupo de oportunidade. Hoje de manhã, 7h50 da manhã. Não, 8h. Eu mandei essa promoção da Livela explicadinha. E eu falei, Lina, de noite vai ter a live pra tirar as dúvidas de vocês. Tiramos aqui. Hoje entrou a promoção do Esfera. Amanhã de manhã eu posto passo a passo pra eles, tá? Quem assistiu a live já vai sair na frente. Mas amanhã eu posto passo a passo. Tem vídeo, tem aula. Show, Amália! Galera, então galera, o negócio aqui é prático, tá? Eu chamo de programa e não de curso, por quê? O que é um curso? Você olha um vídeo e vai dizer, olá, vamos aprender a comprar milhas. Gente, eu não acredito nisso, tá? Porque toda hora muda. Toda hora muda. Toda regra toda hora muda. Então eu tenho acesso com as pessoas e falo, galera, quem quiser um black é por aqui. Galerinha, quem quiser viajar é por aqui. Pessoal, quem não assinou Smiles é por aqui. Eu dou o caminho pro cara entrar. Só que se é um curso, eu não consigo fazer isso porque o curso vai ser antigo. Então tem as aulas sim, você aprende olhando, fazendo suas anotações, criando seu planejamento financeiro. Bato muito em cima disso. Mas também tem o programa, que é o quê? Isso aqui. Toda semana vai ter live pra essa galera. Essa semana a gente tá na segunda live, né? Toda semana tem live. Por quê? Porque eu me preocupo que vocês apliquem o que vocês estão aprendendo, tá? Quem não faz parte, Marrone, não vende ilusão. Não, tá louco? Tá maluco? Eu vendo a minha vida. Se eu vendesse ilusão, eu não ia gravar num quarto assim, mais ou menos. Eu ia gravar numa mansão alugada. Só pra iludir a galera, tá? Então, gente, bem-vindo aí. Obrigado, tá? Quem não faz parte do programa, me chama. Me manda um direct lá que a gente dá um jeito pra você entrar. Mas só com essa promoção aí do Esfera. Que o Everton... O Everton entrou? Entrou o quê, Everton? Ontem, né? O Everton entrou ontem, já vai garantir a viagem dele. Por quê? E, cara... É só o começo. E isso porque ele teve atitude. Aqui é Perla. Show, Perla. Bem-vinda. Tá, galera? Então, assim, é interessante por quê? Porque tem muita oportunidade. Só essa semana tem duas. Esfera e Livelo. Isso aí, né, Everton? Ontem mesmo. Show. Cara, Livelo e Esfera. Se alguém quiser, compra a Esfera pra ganhar dinheiro, no caso do Everton, e compra a Livelo pra viajar. Pronto. Pronto. Ele vai ter ponto nos dois. Quando vier a promoção, ele transfere e vende. Ou transfere e viaja. Cara, maravilhoso. Foi o que eu fiz ontem. Eu comprei. Hoje eu comprei. E agora eu vou comprar de novo. Tá? Agora eu vou comprar de novo. Vou entrar aqui, vou comprar, vou postar no meu Instagram pra vocês. Por quê? Quando vier a promoção, eu transfiro e ganho tudo, gente. Hoje eu consigo facilmente 5 mil reais com milhas, tá? Mas por quê? Porque eu tenho meu planejamento mensal. Marrone, posso fazer isso? Não sei. Não sei quanto você ganha, não sei quanto você gasta, não sei quanto você já ganhou. Mas a gente tem que conversar e se ajudar. Tá, galera? Fiquem bem, então. Uma boa noite pra vocês. Quem não faz parte do programa, me chama. Que só com essas duas promoções que a gente falou, se você aplicar, você paga o programa e sobra dinheiro, tá? Fala, Maurício. Chegando na finaleira aí. Tá, gente? Fiquem bem, fiquem com Deus. Amanhã vai estar essa live gravada pra vocês do programa. E amanhã a gente fala de novo às 8 da manhã lá no nosso programa, tá? Valeu, gente. Um abraço e até mais.